Agora sim, run número 22, vamos até o Delembe. Tá, vamos até o Delembe. Tem uma dica pra liberar o Forgotten. Mano, eu fiz um... Se eu der esse canal, um tutorial no vídeo de tutorial que eu fiz gigantesco, tem como lá liberar, mas... Cara, a melhor dica é, tipo, nunca volta pra onde você tá indo, tá ligado? Quando você estiver carregando a pá. Você pode também carregar a pá usando uma moving box, que é o item de loja que guarda os itens da sala. Mas no geral é meio que tentativa e erro, velho, não tem como. Melhor coisa aí de Azazel, porque ele é muito forte e muito rápido. E quando você estiver com os pés te pisando, sempre vai pra frente, nunca volta pra onde você tá andando. Mas é costume, velho. Não tem muito o que fazer. Mas no vídeo de tutorial, tem umas coisas muito específicas que você pode fazer, mas... Tipo, levar o pedaço da paca a moving box, e aí você não precisa ficar tomando pisada e tal. No vídeo de tutorial lá, eu cliquei. Mas de forma geral, é de Azazel. E acostumar a desviar dos pés. Tá, calma. Concentração, velho. Calma. Sacanagem, um time que eu vim bem ali. Ah, velho. Aê, boa. Uns cogumelos cedos bons. Vamos usadinha só. Usadinha só, não machuca ninguém. Pé, se fosse uma sala de itens, você estaria onde, hein? Aqui, aparentemente, né? Ah, bacana, né? Gostei. Eu só queria um Soul Heart. Ah, ninguém mandou o jogo não me mostrar a minha vida. Não gostei. Não gostei. Não, saf... Você é um ladrãozinho, né? Opa. Caraca, eu tô de Shining Rock, velho. Não, só mais uma. Só a saideira, né? Bom. Usar mais, não. Vou ficar tonto, velho. Se eu não me prejudicasse... Nossa, dá a agonia do bagulho mexendo. O que você tem faz? Ele me dá tears. Só que eu deixo minha tela toda coisada. Agora, se for o livro, ele faz eu pular. Graças ao Deus. Tá. Graças ao Deus. É isso, né? É isso, né? Não tem mais nada, né? Vou embora. Vou pular lá, grana? Tem. Enquanto você tá pulando, você fica invencível. Só quando você encostar no chão e parar que você... E você toma hit. Tem até mais de um, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Tá, interessante. Só não é interessante esse Burning Basement. Nossa, é. O bagulho em mim... Calma. Minha visão tá bugada ainda por causa daquele com o Melon, velho. Tropão Soul Heart, humilde demais, hein? Não dá pra nada também, né? Ah, vou usar sim, viu? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, sério que vocês não vão me dropar... Ah, vocês não vão me dropar uma moeda? Uma moeda, velho. Caraca, o jogo não vai me dar uma moeda pra eu abrir minha sala de item, velho. Eu vi alguma coisa marcando ali, mano. Não tem uma bomba. Obrigado, velho. Pedi muito, me dá uma moeda. Obrigado. Só faltava eu comprar o item errado. Caraca, se eu comprasse o item errado... Mano, eu quero vida. Que esse dano é Blood Puppy. Quero sobreviver. Tá, tô no melhor. Eu não lembro. Eu não consigo entrar na sala de espinho com esse livro, né? De graça, né? Não lembro. Calma, ele tá me avisando que aqui embaixo tem uma passagem? Ou que esse vaso tem? Acho que tem uma passagem, né? Porque eu fiquei tão feliz em ver um monstro. Ok. Bom, é isso, né? Eu não vou perder a minha vida entrando na sala de espinho. Tem uma Emperor lá atrás, se eu não me engano. Não tem o bomba, infelizmente. Acho que eu não entro de graça. Calma, deixa eu... É... Como é que chama? É Hulk... É Alto Jumper, né? Alto Jumper. Eu acho que eu não entro de graça na sala da Curse 1. Ah, tá aqui. Mas ele não pode pular por porta. Esse aqui eu tomo dano da Curse 1. Tá. Caraca, eu abri e tinha um monte de linha. Eu bati o olho e achei. Incrível. Caraca, eu usei... Caraca, eu usei... sala super secreta, né? Mas... Ainda bem que o jogo me deu uma ajuda e abriu a passagem. Poderia entrar ali e usar The Emperor, mas eu não quero perder nenhum tiquinho de vida, velho. Muito perigoso isso. Tá. Não é um Fluxed Capes, já temos um grande avanço, não temos Curse também. Opa! Ah, é verdade, né, chat? Hero City dá R$2. E Vampire Survivals vai aumentar de preço, tá? Eu acho que amanhã. Se não é amanhã, é depois de amanhã. Então, assim, se você não tem Vampire Survivals, vai aumentar de preço. Vou postar no Twitter que vai subir o preço. E essas textas a gente deve jogar o mod da Twitch, hein? Depois de muitos anos sem jogar. O jogo é Hero City, gente? É um jogo estilo Diablo. Cara, dar esse bag é bom, mas... Eu tenho medo de... Usar sem querer algum dado, que é bem possível que eu aponter. E esse... Inquivelmente esse trinket da pedrinha tá me ajudando. É uma burrice, né? Eu devia ter deixado o baú vermelho por último. Porque se fosse um teleporte, eu ia ter que abrir os outros e ia de novo ativar o Waze. Tudo calculado, eu queria fazer isso. Uma moeda. O jogo era aquela hora, eu só queria uma moeda, viu? Não era... Quer dizer, quero moeda agora, mas pode me dar coisa melhor. Um pouco mais moedas. Um pouco mais moedas. Ai, um jito, velho. Eu tenho uma moeda, velho. Eu tenho um delay mental de pular para trás, eu achei que não ia pegar, acho que a lag não ia sumir antes. Boa, obrigado. Bora, só para quando tiver 99 moedas, vai. Qual que é o máximo dessa moeda, será? Ou será que não tem máximo? É mínimo? Eu estou com 11, estava com uma, tá bom. Ok, estou finalmente um pouco mais safe. Moedinha. Hermit? Ah, de graça eu entro. Caraca, quantas minhocas. Maldita! Caraca, quando estava cheio eu não tomei dano, quando ficou mais vazio eu tomei. Mano, o teu... Humoroptions dourado é muito bom. Pegar o lucrofute, porque o jogo estava me entupindo de pílula. Hum... Carta. Item da sala de espinho. O item de voltar no tempo. Eu estou com dois itens na sala de item, acho que não vale a pena. Mano, eu vou pegar a cara também, eu acho. Deve ser melhor, né? Vou levar o dice bag. Já devia ter levado, né? Eu não queria abandonar aquele item. Não, você não tem sala de espinho, né? Agora que eu vi. Tá bom. D10. O item mais útil. O item mais útil. cara contra aranha? D10. Não, o Zereno morre não quando ele morre. Soldado do Sparta. É isso, né? Vamos embora. O cara, quanta bomba, velho. Sim, né? Opa, amiguinho. Balls of Steel. Não, caraca, eu só queria pular uma porta. Não queria pular aqui, não. Puts. Qual a chance desse carinha sobreviver? Calma, vai viver. Fica tranquilo, você não vai morrer, não. Não tem muita possibilidade de você morrer. Opa, o punzel tá diferente. Por quê, velho? Imagina se ela tá assim e ela vira do nada assim. Ia ser agradável. Tchau, tchau, tchau. Parece mais brava que o normal. Ah, fica preso na torre. Deixa as pessoas bravas mesmo. Ela fica preso na torre, né? Muito entendedor de princesa da Disney. Mais peixosa. Speed up. Uh, gosto desse prunker hatch. As cartas eram boas também. Lá vai o jogo, né? Querendo roubar todo o meu dinheiro, né? O que aconteceu com os 10 aqui? Ah, esse aqui talvez reposte as máquinas do nada. 7, eles eram 10. Qual a chance de ter um presente? Acho que talvez a chance de ter um boss aqui dentro é maior. Ou não. Jogo, é só a hora de brilhar, mano. Pô, member card? Eu quero member card, velho. Eu quero um presente. Ah, engoliu trinket. Pode falecer, por favor. Obrigado. Caraca, olha o tanto de pi... Mano, dei pego o look foot. A melhor decisão que eu já tomei. Por que tem havaianos do LOL? Isso é, velho. Não, o chat, todo mundo já deve ter uma havaiana do LOL já, velho. O chat é lolzeiro. Eu não? Lógico que tem. Pé da marcada? Pé da marcada? Eu não consegui ir. Apanha a havaiana do LOL, caraca. Aí é muita humilhação. Caraca. Aí é muito humilhação. Dois de claves. um o o o o o o BALLS OF STEEL 43 moedas, um sonho. Já que o jogo me deu o member card, não tem como eu não pegar. Caraca, nem sabia que ele era possível de aparecer. Ok. Já usei muita pílula, velho. Eu já usei bag. Acho que agora que a gente tem o member card, isso foi uma boa. Eu já usei uma pílula agora. Eu já usei uma pílula. Ai! Mas ele tá muito devagar. Dead Sea Scrolls. Você não coloca uns dois Perde sanidade? Ah, mas o Isaac É você E você, né? Então assim, tecnicamente Se você jogar bem Você ganha, então você fica frustrado Com você, e com Edmundo, né? Mas aí também não tem Muito o que fazer Mas agora você Viu, você perder Por causa do seu time, acho que é muito frustrante Sanidade é só Um adereço Não é necessário, né, velho, pra sobreviver É, velho, é só desviar e não tomar dano Velho, a Isaac é simples Ele não precisa de sanidade É algo desnecessário Sem mapa Você perde em cima e coloca a culpa em alguém Ah, não, aqui você coloca a culpa no Edmundo, velho No azar Ah, tava arrumando a cadeira Não vale Pode subir um pouquinho, amiguinho? E na verdade eu tô indo pro The Lamp Não posso esquecer Era só o jogo me dar uma bomba infinita agora, hein? E na verdade eu tô indo pro The Lamp Só porque eu estou de Spelunker hatch, o Fudimundo tirou meu mapa, né? Mano, eu já estou perdido, tem muito lugar. Calma, calma, descruda de mim. Pô, aranha. Tá do meio, bula. Nem chega ali. Se eu fizer isso, chega. Opa. É, aquele inimigo rouba, velho. Ele estica o pescoço infinito, mano. Vem cá, safado. Amigo, é... Isso, vem pra cá. Não era bem o boss que eu queria achar. Não adianta muito, né? Porque depois, quando eu quiser ir no boss, eu não vou lembrar mais. Ai, não vi que o bau era um fantasma. Não, eu estava já preparado para ele pintar o boss. Pronto. Pronto. Pô, nem a moeda dropou. Também não tem nada aqui. Também não tem nada na loja. Eu tenho mais uma loja só. Se quiser boss, é só jogar Starge Valley. Ah, pô, achei a sala de item, achei a loja e vou pro boss, né? Posso pegar o coração aqui, né? Pô, podia cair uma moedinha mais cara, né? Vambora. Caraca, eu... Mano, tá vendo como o Dice Bag é perigoso? Eu fui já preparado para usar Magician e eu usei o dado. Ainda bem que não era nenhum dado junto da build, mano. O Dice Bag é perigoso, velho. Se fosse um D4 ou um D100 eu já tinha mudado a build. Ai... Meu Deus, faltou um hit para ele morrer. Urna. Bom. Será que a chave você não dropa não, né? Obrigado. Pegou um cara que a Ranger era meu pior status. O Jonathan ia ir, mano. Eu vou levar a urna. Tem mais uma loja? Bora. Vou usar minha urna, mas ainda não tem nada dentro dela. Tá, estamos indo para lá. Eu ainda quero. Olha, tem um mapa. Uma chave que vale 5 meninas, então eu diria que... É. Estou lembrando todas as matemáticas. É verdade. Ah! Falando em Nobody Saves the World, eu zerei ele. Tem completo no canal. Mas lançamos a DLC. Então, talvez amanhã a gente jogue a DLC, velho. Mas o jogo tem completo lá no canal principal. E tá em promoção na Steam também, né? Eu comprei pelo Game Pass. Eu baixei de novo, né? E entrei no jogo para ver se meu save tá lá, né? Tá lá, porque eu joguei pelo Game Pass. Fica a dica aí, velho. Se tiver Game Pass, tá R$16 a DLC na Microsoft Store. Ah! Já aqui, né? Será que o jogo me deu um D7? Pois é, velho. Ele lançou DLC, mano. Não sei quando lançou, mas me falaram ontem. Ai. É bom parar de perder vida, né? De preferência. Eu nunca tenho chave para doar para ele. E aí? Lopes... Upe, droga. Eu nem consegui no baú. Aliás. Ok. O sonho é real, mano. Nossa, agora que eu não vou ter chave mesmo, né? O sonho não é real. Ai! Esse baú no meio, velho, devia ter entrado e saído, né? É o mais inteligente. Tá, agora pra pegar esses outros é um pouco difícil. E as chaves, jogo? Não foi a ideia de pegar a Gup's Tale, né? Obrigado. Ah, agora você vai dar presente, né? Agora. Vai ter mais uma Bounce of Steel ali. Calma, primeiro deixa eu entrar aqui. Isso. É só acreditar no Rock Bottom que ele vem. Quase. Caraca, eu passei ali e não... Não abri o baú, mas o jogo já compensou minha burrice. Falta um só pro Gup, mano. Ah, o Marrone do Bruno Marrone criou o Stardew Valley, velho. Caraca. Só que eu não sabia. Não tamo bem, né? Próprio? Caraca. Gastei minha única chave e ganhei bomba. Obrigado, jogo. Sassuqueta mais inútil. Aquela sassuqueta só serve pra gente dar nostalgia do After Burp. Bom, é isso, né? Posso comprar o... Posso comprar isso aqui. A gente aproveita e compra a Bounce of Steel. E vambora. Joga Stardew Valley. Não tô suportando mais, amém. Não posso. Stardew Valley é muito longo, mano. Muito longo. Todo mundo já jogou. Ah! E aí, sim! E aí, sim! E aí, sim! Tá? Você lembra? Vambora. Tá, tem que lembrar que a gente vai ter uma sala de itens. Tem que lembrar que eu não tenho chave. O que é que encostou? Tem que lembrar que eu não tinha visto ele. Força Gemini. Força Gemini. Força Gemini. Força Gemini. Força Gemini. Força Gemini. Vou passar na secreta, não. Putz, mas aí você me quebra. A não ser que eu ache uma pílula pra engolir o trinket. Pet, é agora. Esse é o momento que todo mundo aguardou. Olha. Poderia ter sido bem melhor, né? Tá bom. Melhor do que aquele item lá de... de peidar que vem sempre, né? Já tá evoluindo, já. Caraca, elas são rápidas, hein? É uma evolução, já. O que mais tem que ir na... Catequese? Pô, só porque eu jogava Stardew Valley, depois estava... Gup, gup, gup. Ai! Para! Tem cabeça, é difícil de me localizar direito. Posso ler uma bíblia umas sete vezes pra compensar, então? Que isso, mano? Vou em cano. Calma. O carinha do Stardew Valley não tá fazendo outro jogo? Ah, né? Eu lembro de ter visto... Algo sobre... Ah, eu tinha um D6 nessa sala, não reparei. Só reparei agora. Oh! Oh! Oh, mano. Eu vou me arredir. Bom, eu vou me arredir. Bom, eu vou me arredir. Vai ter um youtuber brasileiro como personagem dentro do jogo? Cara, que aleatório? Que youtuber, mano? Ah, eu vi, né, que o Fato Favon tá jogando Star de Valley. O Marrone não é uma pessoa só, é tipo isso. Mano, imagina quantas vezes o Bruno foi chamado de Marrone ou de Brune Marrone. Quantas vezes o Junior foi chamado de Sandy Junior? Pô, sério que eu não fico imortal pra doar pra ele, velho? FATALITY! Calma. Nossa senhora. Calma. Você sabe aí que eu gosto de ler tudo. É... Calma. Mas, sinceramente, quando acorda no dia de chuva eu tenho que treinar. Lembro que eu podia sentar e ficar jogando, vindo lá, mas vale a pena. Enfim, 9 meses de sub, bebendo... O que vai ser o nome? Vai ser... Turbe Ilson. Um bom nome. Ah, mas é a vida, né, velho? Mas... Eventualmente as coisas melhoram. Eu também tive essa fase de ficar com zero tempo. Mas valeu pelo resub, mano. É nóis, mano. Valeu passar aqui. Eventualmente as coisas melhoram. Vai ter mais tempo. Tudo são fases. Amigo, por favor, item. Agora eu não vou doar uma vida pra você. Não sei quanto vida eu tenho, velho. Valeu, mano. Eu vou receber. Ok. O que aí? Não tô atingindo de jogar. Ele tá de vale entrar no novo jogo. Ah, mas acho que vai ser bem difícil ele me colocar no novo jogo, né? Ah, mas acho que vai ser bem difícil ele me colocar no novo jogo. Caraca, velho. Caraca, velho. Jogar com... Com as pílulas boas, parece que o jogo tá no easy, velho. Caraca, velho. É muito bom. É muito OP, mano. Qual o jogo que vocês estão mais esperando esse ano? Estou um pouquinho atrasado? Ah, você perdeu muita coisa, hein? Perdeu muitos Rages. Muitas PAs. Muitos Knights. Gambiarras. Tragédias no Isaac que foram consertadas. Ai. Tem que tomar dano, de preferência. Ainda mais esses inimigos que nem fazem nada direito. Obrigado, jogo. O de fora eu tô esperando só pra acompanhar mesmo, assistir, tipo, o Alan e um monte de gente jogando. Eu não tenho tanto... Acho que por que eu fiquei tanto... Ah, é molácria? Que isso? Ah, é, né? Eu não falei porque eu não sabia se eu tava com isso, mas... O Hype Train foi melhorado. Aliás, o Google falou pelos 5 subgifts de presente, velho. Fatality. Pro Poké Nerd Massa, pro Purple Puroli, Batata JF, Precoce, Joe End e Peter Henrique. Tipo, o Hype Train agora... Fatality. É Boost Train, então... Quanto mais... Daqui 30 segundos, se alguém mais der sub-bits, ativa o Hype Train novo e a Twitch recomenda pra mais canais. Isso é isso. Fatality. Então, durante o Hype Train, a live vai ser recomendada pra mais canais. Pelo menos é isso que eu entendi. Nunca ganhe o sub, mas o dia vai chegar lá. Pelo menos eu acho que é isso, mas... Nossa, é muito pouco. Tem que dar, tipo, 2, 3 pessoas sub muito rápido. Valeu, maluco, pelo sub-gifts. Tá fora. Tá fora. Então é isso, velho. O Hype Train agora... Pelo menos nesse teste da Twitch... Se tiver ativado, a Twitch vai recomendar a live pra mais pessoas. Amigo, para de cagar a minha sala. Caraca, é verdade, né? O cara entra na live e já ganha instantaneamente sub, velho. É muito sortudo, velho. Quero. É, acho que estamos fortes, hein? Show em G, mano. Show em G, mano. Ah, é, eu tô com um Broken Heart, né? Esqueci disso. Ah, é, eu tô de Eco Chamber, velho. O que é isso? Desgraçã... Ah, não deu tempo de ativar. Valeu, e G, pelos 100 bits, velho. Mas acho que tinha que ser alguém diferente de qualquer jeito, eu acho. Eu não sei. Acho que tem que ser duas ou três pessoas. Vai, valeu pelos 100 bits, mano. Ah, mudou o presente, velho. Agora que eu vi. Valeu, mano. 50 sub-gifts já? Que isso. Como é que eu não tenho... Bateria. Depois do grosseiro dos vídeos, quando o celular com o ítimo, a vida não tem recomendação de preço, é, você tem que olhar manualmente lá o preço. Eles vão... Eles rezam a lenda que eles vão reformular a loja, né? Ixi, eu fico duas vezes no mesmo livro. E você de novo aqui, né? Agora que eu te vi. Pena que eu não tô indo pra catedral, hein? Senão seria perfeito, velho. Ia trocar a coroa. Caraca, ia ser perfeito. Olha, eu acho que moeda não vai ser muito mais útil. Ah, tá lá no meio o baú. Eu tava procurando. Agora que eu já tava pra receber sub-gifts pelos próximos 36 meses. Que isso, velho? Caraca, o cara tá muito numa mata. Caraca, o cara tá muito bem. Caraca, o cara tá super secreto, hein? Caraca, o cara tá muito bem. Não viciou de nada. Você tá jogando single player ou multiplayer? Multiplayer vai resetar... Começo de outubro, hein? Multiplayer pro temporada, mas single player pode jogar infinito. Não dito pescoçudo. Não dito cabeçudo. Jó que bora. Qual a última vez que eu achei um item incrível na minha sala? Ah, eu tenho a death e um cheers up no echo chamber, né? O que tem atrás? Ou já borde? Não vou pegar só isso aqui porque eu quero muito minha carga. É, o personagem voltou no zero. Você perde tudo. Assim... Vem item novo, vem... Coisas novas... Sempre reseta. Espera 4 meses. Tá, tô descendo. Vambora. Seja Patreon? Não. Não tem como. A única coisa que vende é classe... E skin. E as classes que vendem não é necessariamente muito roubadas. A da última DLC tava muito roubada. Só que em contrapartida... Pra comprar um item, né? Era um sacrifício, né, velho? Então tudo tem... Eu tava mega viciado em Hero Siege. Aí eu me forcei a parar de jogar. E agora eu tô só esperando a temporada nova. O que que eu usei isso, né, velho? É, mas esse Eco Chamber não tá sendo muito inteligente. Meu Deus, eu do nada. Ai. 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 É, eu não sei, velho Não sei como funciona Eu não sei se dá emotes aí, inclusive, não tenho certeza disso Uma coisa que eu sei é que quando ativa ele recomenda a live Quanto mais sub, mais coisa tiver, ele vai recomendando mais Tá, toda vez que eu usar Tá, mas o próximo O próximo Aeovas nem funciona, né É, eu não sei, então Não sei se eles tiraram os emotes ou não É porque eu só vi um hype Eu só vi um, mas não preciei atenção, tipo Eu vi uma live que ativou E eu vi que ficou embaixo da live Conta na passagem, é verdade, né Eu só coloquei e não entrei, vou entrar Talvez fosse interessante The Wizard, mas não vou pegar não, viu Qual a melhor classe free É que tá no fim da temporada, né Redneck é muito bom Field Lancer é bom A galera sempre falava que o Redneck era muito bom E era fácil de jogar Vou pegar nada por enquanto Ai Oi O que é o cavalinho, mano? Uuuh Isso aqui é o GG decretado já, né Que basicamente dobra a minha vida Ah, mas eu já tava de The Wafer, né Então não mudou nada agora Agora que eu lembrei Tank Pô, sair baú vermelho é sacanagem O que tem atrás? O item do cocô Caraca É, quando não é pra gente virar guppy A gente não vira guppy, né Nossa, eu nem lembrava disso, velho Uma run já tá meio que ganha Eu não dei muita atenção pra Cochamber, né Ah, dado não ativa Porque é meio que um item de espaço, né Não tem o chave Dropar um baúzinho Que não precisa de chave Uh, boa Ah, mas isso aqui eu quero pegar, né Eu tinha o D6, mas Mineralidade de explosão aceito Tá meio atrasado, viu Eu queria uma cartinha ou uma coisa Ou uma pílula, sei lá Pra usar, pra derreter ele com Com a runa da Zazel Aí, brigado Caraca, antes de eu aparecer Ele já tava usando É, acho que foi GG É, acho que foi GG, chat Quase que a Strik falece, né, velho Incrível Incrível E o Gupy E o Gupy não veio, né Inacreditável, velho Fiquei mó tempão com as duas partes do Gupy Incrível Incrível Vai tá todo mundo dormindo, mano Ver se se espalha muito, mano Por favor, maldito Gupy Gupy